Portanto, temos aqui a Amanda. O mundo é uma coisa nova para ela, portanto, vamos compará-la a um recém-nascido, ok? Que começou a ver pela primeira vez. Ah, coitadita. Eu estava a ver o pessoal, olha, se não tem banchinhas na cara, não tinha recebido, sem eles não vinha. Olha, olha que bonito. Ela consegue ver matrículas, consegue distinguir um homem de uma mulher, percebeu que os autocarros são vermelhos. O chão tem coisinhas branca. Diz que o chão tem coisinhas brancas. Estou a ter uma tríplica, eu estou a ter uma tríplica. Ela vai ter que reaprender o mundo, vai ter que reaprender tudo do início. Deixa-me olhar para mim, desculpa. Ai não, olhos que eu tenho barbulhas. Estão bem os óculos. Estão bem os óculos. É verdade. Eu estou a ter uma tríplica, não tenho isso. Eu estou. Eu parece do Endrógeno. Veja, as pessoas estão bem lá. É lá, agora vais-te dedicar ao ponto de cruz. Já não é preciso ir a raioles, já pode dizer. Olha, eu não sei o que está acontecendo. Espera aí, deixa eu ver os óculos. Não, não. E ela queria sair do óculista sem os óculos postos. Eu estive a esperar meia hora no trabalho para ela vir aqui buscar as caixas. Se calhar a outra achava que ia sair dali sem os óculos. Eu estava toda contentinha. Ah, tão giro por dentro do meu, da minha malinha. Não é? Foi-te na cara. Já. E ela pôs. E começou-se a rir. Começou a ver o mundo. Quando eu estava no quarto ano, a minha pessoa decidiu mudar-me de lugar. E não fui nada mais, nada menos. Colocaram-me que ao lado do mundo. Rapaz, eu tinha um crush. E o rapaz que eu gostava no quarto ano chamava-se Nuno. O Nuno tinha uns óculos de ver tão bonitos. E ele era tão inteligente. E ele era super, super, super fixe. Mas eu era super, super, super não fixe. Eu, ao longo do quarto ano, tentei fazer com que o Nuno reparasse em mim. Mas nada estava a resultar. Tive a melhor ideia de sempre. Roubei os óculos de ver da minha mãe, que ela não usa. E que são daqueles garrafais, como antigamente. E chegar à sala e dizer à minha professora. Professor, eu tenho que usar estes óculos agora. Porque eu não vejo bem a longe. Então, sempre ao lado do Nuno. O Nuno via os meus óculos. Começou a falar mais comigo. Mas vem de uma semana a coisa esmoreceu-se. Voltamos a estar cansando. Portanto, usar óculos para quê? Foi o que eu pensei. A minha segunda relação com os óculos foi na universidade. Estou no auditório e as primeiras aulas. E não vejo lá muito bem os slides que a professora está a mostrar. Então, decidiu melhor vejar os óculos para ver um pouco melhor. Fui lá, fiz os testes. Como é que eu disse? Bem, posso usar estes óculos para ajudar a ver ao longe. Não é que vejas mal, mas assim ajudas. Usei os óculos. É, usava algumas vezes, outras vezes não usava. Usava principalmente no cinema. De resto, não usei mais. Porque, sinceramente, sinceramente, eu nunca me gostei de ver todos. Agora, chega-se a esta recentidade de 26 anos. Eu estou a ver tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que não consigo ler o letreiro de uma que não a alça lá em cima. Não consigo ver a cara de uma namorada que está tipo... Aqui, pessoas. Ele está aqui, eu não o vejo. E diz que era um médico. Para vocês terem noção, estão a ver aquelas letrinhas que eles usam sempre para nós lermos? Ela parou de usar isso, porque estava a ver muito mal. Ela dizia a dizer-me só, olha, diga-me só o que eu tenho ali na mesa. Hum? Hum? Portanto, basicamente, basicamente, agora tenho que usar óculos todos os dias. Se é culpa disto tudo, sabem quem é? É do Nuno. Porque se eu não tivesse usado aqueles óculos, se calhar a minha vista não fez ficar pior. Não é porque eu estava a ver tão mal durante tanto tempo e decidí não ir ao médico. Não. Culpa é do Nuno. Portanto, Nuno, não sei onde é que estás no mundo deste exato momento. Mas se é, eu gostava de ti e agora tenho óculos por tua casa.